Música Vamos falar amoroso Damos uma executada É nóis Não é balzeiro em borbito não, é maloqueiro em borbito Eu dou valor! Já vou agiscar Mas vai crescer É a minha pele Sacoamar Ou vou brilhante E eu sei que fazer Eu lembro o que é pra eu Eu me aprecer Eu vou agiscar Não me importar E eu sempre gostei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL